Então hoje eu gostaria de apresentar pra vocês os melhores cosmos lendários, quais são os cosmos que realmente vale farmar, né? Porque tem aquele, tipo, ah o dia vai ocupar aquele cosmos, mas aquele cosmos é bom ou é ruim? Porque se ele for ruim, é um dia que você vai ter menos aproveitamento de cosmos, né? Então pensando nisso também, e também abrindo um pouquinho aí a mente da galera que, pô, qual cosmos pode ser útil em determinados personagens, nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês uma review rapidinha de todos os cosmos e quais são os melhores estratégias e personagens que eles equipam. Espero que esse vídeo provavelmente deve ficar grande, então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ney e bora lá que a gente tem só 37 cosmos, mais um de bônus que eu vou falar no finalzinho, que é o que tá lá no servidor chinês. Então começando aqui pelo Narciso, né? Vou tentar ver se bem sucinto. Ele é um cosmos que aumenta o dano conforme você vai perdendo ponto de vida para atacantes físicos. Ele já foi muito utilizado em Shiryu Divino principalmente, mas hoje com meta de cura ele tá bem obsoleto, né? Muitos jogadores estão usando personagens aí com cura e até mesmo com o Shiryu Divino não estão utilizando mais. Então é um cosmos que perdeu aí um pouquinho da preferência no meta atual, mas quando tiver personagens que perde ponto de vida, você vai utilizar algum time que não tem cura, pode ser alguma opção, mas hoje eu não vejo ele brilhando tanto assim não, beleza? Tem outras estratégias que dá pra utilizar principalmente com Shiryu Divino, equipes que não curam, né? Que aí o aliado lá falece com ponto de vida, né? E aí o Shiryu Divino fica lá neutralizando o PV dele, mas o Shiryu Divino também não tá bem no meta, então é isso, né? Um cosmos que hoje perdeu o brilho, já teve dias melhores. Gigante Rei nunca foi bom, né? Porque é o cosmo do Jabu de Capricórnio, né galera? E o Jabu é tosco. Então é um cosmo que ele aumenta o seu dano quando o inimigo tiver com PV baixo, mas hoje os atacantes normalmente causam 70%, 80% da vida do inimigo, então se o inimigo já tá com 40%, às vezes ele vai dar kill de qualquer forma, né? Isso aqui é mais utilizado em chefe de legião, mas morro de legião, você vê que o boss tá com pouco dano, aí você utiliza esse cosmo. É um cosmo que vale a pena você ficar dropando ele, tá? Você tem um ou outro pra usar essa estratégia, caso você queira utilizar essa estratégia de aumentar o dano no chefe, porque até mesmo ele aumenta muito o dano, é 60%, ao contrário da corrente de eféssica é 40% e Felina 50%. No geral, esse é um dos melhores cosmos pra causar dano em chefe, desde que ele tenha lá a barrinha 40% ou menos, fechou? A roca é um excelente cosmo também, ele é muito utilizado hoje no milo de escorpião, escorpião, tá? Quando o divino, que inclusive é o que eu utilizo, e ele é bem utilizado também no PVE pra ficar gerando energia, também pro milo de escorpião divino, tá? E seria isso, por exemplo, a alza roca no C de Pegasus, eu uso no meu Daedalus, por exemplo, então ele é mais interessante, principalmente no PVE, porque no PVP tem essa coisa de aleatoriedade de 50%, então não é uma coisa que você vai ficar contando, não é melhor você contar com personagens que vão gerar energia mesmo, que já é garantido, por isso que no PVP a roca perdeu brilho, mas no PVE ela ainda tem o seu espaço. Jacinto é um personagem, um cosmo também até interessante, né? Que você vai diminuindo aí o ataque cósmico e físico dos inimigos, 10% pra cada hit e tal. Hoje eu utilizei em Hypnos, eu gosto muito de utilizar, por exemplo, entanatos, odiseus e tal, dá pra flopar cura, por exemplo, quando o personagem tem um multiplicador de dano, quer dizer, multiplicador de ataque físico e tal, que não é o caso do Saori, né? Que é a PV máximo. Mas é legal em personagens que causam muito hits, Hypnos, Yoga Divino, por exemplo, ou atacantes em área, como o Albáfrica também, com o Dooku, eu uso muito no Dooku Divino e no Albáfrica, por exemplo, e eu quero que a luta prolongue pra eliminar o inimigo no sangramento, então seria um cosmo mais pra você prolongar a luta, né? Você faz vantagem prolongando a luta e é interessante em atacantes em área, tá? Então, é isso, personagens que não causam muito dano e causam vários hits ou dano em vários alvos, é um cosmo que é interessante você ter, beleza? O Mandala é um cosmo de redução de dano, né? Pra você dar maior sobrevivência aos seus aliados. Ele perde atualmente pro Fux, tá? Mas, ao contrário do Fux, ele tem Speed como atributo principal. Então, quando você tá querendo Speed ao máximo, como é o caso de uma Comandante Pandora, você vai colocar uma Mandala, né? Personagem que tem aí Speed A, Speed S também, que talvez a Fux não brilhe tanto, dependendo da formação do inimigo, é uma opção aí muito boa. Então, Mandala é um cosmo muito da hora, ótimo pra procurar duplo Speed também. Fada do Pântano dispensa comentários. Na maioria das formações tem algum personagem equipado com a Fada do Pântano pra ter um de energia aí a mais na rodada 1, 2 e 3. Então, dispensa comentários, né? É um dos melhores cosmos também, pra você dropar, procurar os melhores sub-atributos aí, porque, vira e mexe, você vai querer ter uma Fada do Pântano decente aí em alguma formação, beleza? Loureiro é também um cosmo top, né? Pra curandeiros, obviamente. E é isso, não tem muito o que falar. Ele combina muito com Saori, combina com Hipnos, também com Odisseus. Tem jogadores que utilizam com Axios também, a maioria dos curandeiros, né? Você que quer aumentar a cura, vai usar Loureiro. Então, com certeza, é um dos melhores cosmos lendários aqui do jogo. Fica com o prateado, você não vê ninguém usando. Cada ataque tem 25% de causar dano, adicional equivalente a 4% da vida máxima do alvo. Eu nunca vi ninguém usando esse cosmo. Eu, quando leio ele, parece que ele vai causar muito dano em alvos que tem PV muito alto, né? E, deixa eu ver, causar dano adicional equivalente a 4% da vida. Talvez seja interessante testar ele contra a Persephone, né? Mas, é assim. Tem que ver se esse bônus vai ser interessante ou não pra você abdicar de um outro cosmo lendário que também vai aumentar o dano. Isso aqui vai, vale a pena fazer um teste. Mas aí, comenta aí. Poderia ser esse teste. Você já viu esse cosmo lendário brilhando? Porque aí eu posso testar ele e, quem sabe, se ele realmente for melhor do que algum outro cosmo de atacante que eu vou apresentar nesse vídeo, eu posso fazer um vídeo dedicado ao dragão prateado. A Salamandra também é um outro cosmo. Porque, o que que rola? Ele aumenta em 50% do seu ataque. Então, é muito dano após você eliminar um alvo. Só que, tipo assim, você vai ter aquela dificuldade pra eliminar um alvo que você não vai ter o dano extra, né? Então, esse aí é o problema da Salamandra. Mas, tem um bônus até interessante, né? 50%. Então, se você eliminar dois inimigos, vai ter 100% de dano adicional. Mas, o lance é você fazer vantagem no início da luta. Então, você quer eliminar um inimigo o mais rápido possível pra você ficar 6 contra 5, por exemplo. Então, você já faz uma vantagem com a humanidade a mais aí e ele prejudica nesse quesito, né? Então, por isso que o Salamandra não é tão utilizado assim, né? Então, eu vejo mais ele interessante, tipo, no IPVE. Naqueles que você tem luta 1, luta 2, luta 3, por exemplo. Mas, o IPVE, que liga pra IPVE, né? A gente já consegue fechar IPVE sem ele, de fato. Corrente de Hephaestus também é um dos melhores cosmos pra ataque. Ele pode ser utilizado em boss da legião. Quando o chefe, em geral, né? Contém IPVE acima de 70%. Qual é a vibe do Gigante Raytan pra IPVE? Ele é muito da hora, desde que você tenha paciência de ficar trocando o cosmo, né? Mas, ele também é bom pra você ter aqueles personagens que tá hitkill. O personagem tá com o PV no máximo e você consegue dar kill com o PV no máximo. Aiolos, Alone, por exemplo. São unidades que usam ele. Xion de Ouro, né? Também é uma unidade que utiliza aí o Corrente de Hephaestus. Então, temos essas três unidades. O Alone, só quando o Alone não é bem upado, que usa a Corrente de Hephaestus, igual ao meu, né? 1, 4, 4, 4, eu uso o meu Corrente de Hephaestus. Mas, é melhor o Alone de Felina, quando tem aí a sua segunda skill de troca de vida no level 5, tá? No caso, é um cosmo razoável, né? Porque somente o Alone tá no meta atual. O Xion Gold e o Aiolos não estão no meta assim, né? Então, dá uma flopada. Felina é um cosmo excelente. Vale muito a pena você procurar a Felina. Todos os personagens de custo zero utilizam ele. Então, temos aí o Borboletão no meta. Temos aí também... Como fala? Dá pra usar com... Qual é o nome do outro personagem? Esqueci agora que é custo zero. Há um Milo divino, né? Quando você quer um Milo que não perde speed, né? Principalmente quando é outro Milo. Então, esse aqui, Milo contra Milo, o melhor cosmo ao Felina. Em geral, é um cosmo excelente. Lembrando que ele só ativa na sua ação. Por exemplo, o Radamantes é um personagem de custo zero. Mas ele carrega o seu ataque pra próxima rodada. A Felina não funciona fora da sua ação de ataque. Da mesma forma que o Thanatos também. Embora dá pra você ficar usando um custo zero com o seu ataque básico com o Thanatos. Mas os ataques passivos não funcionam. Então, tem alguns personagens que aí não brilham aí a Felina. Mas atualmente, é mais o Borboletão que eu lembro que utiliza aí a Felina. Beleza? Ah, e o Milo divino também. Mas tem outros personagens custo zero também. Elf de Sangue é um dos cosmos de debuffer mais utilizados atualmente no meta. Ele usa a mesma vibe do Jacinto. Ótimo pra atacantes em área. Pra atacantes que causam vários ricks também. Em especial, temos aí alguns jogadores que o utilizam no Aldeba divino. E no Shiryu divino também. O Elf de Sangue e também no Hypnus, tá? Então, dá pra usar no Albáfrica também, tá certo? No Duco divino. Esses atacantes em área são algumas das sugestões. Lembrando que são personagens que não causam muito dano, beleza? E aí você vai diminuir a defesa dele para os seus, realmente, seus atacantes causarem mais dano naquele inimigo, beleza? Mas ele é ideal para multi ricks, né? Que causam vários ricks, aplicando aí até 5 vezes a redução de defesa. Ou que dão ataque em área, beleza? Partiu pescador. Já vi alguns jogadores utilizando ele, principalmente em Milo divino. Mas eu nunca parei, assim, para testar ele. Para ver ele ficar se realmente vale a pena aí o dano dele. Comparado a uma Fenina ou uma Quimera, né? Posso até um momento fazer esse teste também. Mas vamos lá. Golpes críticos tem 70% de chance de causar dano verdadeiro. Que é aquele dano que vai ignorar defesa do inimigo, né? Então, seria literalmente isso. Builds de defesa. Ou quando defesa estiver muito no meta. Isso aí pode ser interessante. Talvez isso aqui eu acho que anula o redutor de dano. Tipo, sei lá, é... Quem que seria que o redutor de dano? Temos o Shon Sapuri ou o Débio Divino, por exemplo, né? Não sei se funciona contra eles. Mas é um cosmo que vale a pena testar. Mas hoje no meta eu não vejo ninguém usando. Esse acelerador é outro cosmo de buff. Da mesma forma que o Jacinto, o Alph de Sangue. Porém, aqui ele causa redução de velocidade. E ele é mais interessante com atacante em área e com muito speed. Atualmente eu só vejo ele sendo utilizado no Axeus, né? Na compra de tapinha. Que desacelera todo mundo aí duas vezes. E é isso. Ah, eu já vi também no Shaka de Virgem, né? Que é um ótimo personagem pra usar cosmo de debuff também. Ele dá lá o seu ataque em área. Não causa muito dano. Então vai causar um debuff adicional. E no caso desse desacelerador, caiu aí um pouquinho no meta, né? Mas é um cosmo interessante. Também é bom pra usar com o Death Tool, né? Já que o Death Tool também desacelera os inimigos. Vai desacelerar ainda mais. Se você quer usar aquela estratégia de usar um time mais rápido que o inimigo. E desacelera o inimigo pra rodada 2. Você já dá uma brilhada a mais. Todo mundo atacando primeiro, beleza? A Nemora é um cosmo de debuff também. Mas ninguém utiliza porque ele tira acerto de status dos inimigos. E é bem peculiar. Tipo, o mais hoje acerto de status é a formação de gelo. Então você vai botar um cosmo só pra alterar a formação de gelo. E nem sempre você vai enfrentar a formação de gelo. Então por isso que ele perde um pouquinho do brilho. Então é um cosmo totalmente flopadíssimo. Tá bom do soldado. Ele só usa no Jamia, literalmente. Eu chegava a usar no Cassius também. Tem jogadores que utilizam no Divino também. Mas hoje é um cosmo mais utilizado no PvE. Por exemplo, na Luna no PvE. Quando você não usa build que tem cura. A maioria dos chefes de formações de dano de chefe. Usam a Luna com o Sabão de Soldado. Porque os outros vão recuperar a vida com o Roubo de Vida. Como a Luna não ataca. Ela só vai recuperar a vida com o Sabão de Soldado. Então seria somente para o Sabão de Soldado. Então é um cosmo meio flopado hoje. Que na verdade é Sapindus. Que é o sismo. Que é o Sabão de Soldado. Que anteriormente era Sabão de Soldado. E eles alteraram o nome. Então é isso. A Armadura de Hephaestus. Já teve aí o seu espaço. Principalmente quando o Milo Divino era meta. Mas hoje está meio flopado. Porque hoje temos muitos metas de atacante cósmico. Então acaba que hoje o meta de físico é o Thanatos. E mesmo assim o Thanatos com o seu ataque em área. Não ativa a Armadura de Hephaestus. Então é bem tensa aí. A Armadura de Hephaestus perdeu o seu espaço. Mas quando voltar aí os atacantes físicos no meta. Ele poderá voltar. O Manjuzaka é flopadíssimo. Aquele cosmo do Mist. De Largarth. Que vai devolvendo dano para o inimigo. Mas como nós temos muita reflexão. Muita cura. Acaba que o Manjuzaka perdeu o brilho literalmente. Sem cura. Um meta. Ele poderia até dar uma brilhada. Sem roubo de vida. Ou se tivéssemos um meta que anula a cura. Poderia ser uma build até interessante. Mas hoje como tem cura. Tem roubo de vida. Não brilha. O Lorde Equinosis só usa em personagens com invocação. Atualmente só é utilizado no cano. Para buffar o fantasma. E restante só a Fmeta. MDM. Isaac. Ode Skilla. Então é bem flopadíssimo. O Lorde Equinosis. Praticamente você só vai farmar ele. Para buildar o seu cano de gêmeos. Iris também é um cosmo bem interessante. Ela é mais utilizada em top players. Que tem ali uma build de... Tudo duplo speed. E aí você coloca a Iris. Para dar mais speed ainda para o seu time. E ainda dar mais speed para quem for equipado com ela. Já que ela também tem como atributo principal speed. Então é um cosmo para build e speed. E literalmente isso. E é muito bom. Mas para jogadores que tem cosmos flops. Igual eu. Não consegue fechar uma formação inteira de duplo speed. Aí já é mais zica. Dente de dragão também é um cosmo muito bom. Já que ele dá uma sobrevivência. Um revive para o seu aliado. Com baixo PV. 20%. Mas é um revive. É o suficiente talvez para você salvar o seu aliado. Ou ele dá uma última mitada também. Bastante utilizado hoje em dia também. Principalmente em personagens que... Tem pouca proteção. E você quer dar uma sobrevivência para ele. E é mais utilizado em suporte também. Calfa do Vento é um cosmo também utilizado. Em personagens cosmo que tem múltiplos turnos. Atualmente é utilizado em Araia Chique. E também está com bug. Que eu não sei quanto vai corrigir. Que eu postei no vídeo de bug da semana. Onde está funcionando com a Atena. A Atena não deveria ativar no momento que ela ativa o plano. Aí ela fica com duplo buff toda vez. Ativa o plano e ataca o inimigo. Aumentando em 8%. Mais os 10% para o equipe esse cosmo. Mas atualmente é utilizado apenas em Araia Chique. Mas dá para utilizar em outros personagens que tem múltiplos turnos. Tem o borboletão? Tem. Mas a felina é melhor porque é 50% de adicional de dano. Cortina d'água ninguém utiliza praticamente. Porque até mesmo nós não temos um meta de controle também. Mas o efeito dela é sofrer dano. Quando você estiver com menos de 50% de vida. Você vai ganhar uma vez. E é isso. É tipo. É counter de controle. Mas você tem que ter com essas circunstâncias de 50% de dever menos. Eu acho que isso é o que mais flopa dele. Além de depender do inimigo estar com controle. Então é por isso que é ruim. Poderia ter um. Até 100%. Eu acho que a galera não utilizaria tanto. Poderia fazer um time anti-meta de controle. Mas mesmo assim seria arriscado. Já que o inimigo pode trocar o time. Então não. Vibro de Chifres é ótimo esse cosmo também. Utilizado em vários personagens lentos. Que tem aí Speed B, C. Você não vai cosmar ele muitas vezes com Speed. Saga Maligno. Afrodite. Radamantes. Ou que ataca depois do inimigo. Como o Chirinho Divino. O Aldebo Divino. O Hipnos. O Orfeu. O inimigo fez sua ação. E você teve um ataque em resposta. Então esse aqui é um dos melhores cosmos também. Para investir. Ele ainda aumenta o seu dano. Como atributo principal. Então cara. Vibora muito bom. Vibora dos mortos. Quase ninguém utiliza. O cosmo para o MDM. E cosmo para suportes em geral. Tipo aquele suporte que vai ficar no final da luta. E aí que ele vai brincar. Também é utilizado no Lune. Já que o Lune fica só bufando. E tal. E no finalzinho da luta. Será rodada 3, 4. O Lune vai virar atacante. E aí talvez você já perdeu algumas unidades. E você aproveita o buff aí de 20%. Que dura aí por 3 rodadas. Para cada aliado que faleceu. Também é utilizado em PvE. E você vai usar aquelas builds. Que todo mundo vai falecer. E aí sobrou algum personagem. Muito utilizado em espaço astral. Com MDM por exemplo. Então é isso. É utilizado mais em MDM. Mas é pai. O Colosso Rochoso. Ele. Cara. Não sei nem quem usa isso. Isso aqui também. É outro cosmo. Explopadíssimo. Que ninguém se importa. Então pode dar uma esquipada. Fácil. Aqui ele fala que aumenta o ataque e defesa. Em 5%. E é isso. Mas temos outras opções de redução de defesa. Melhor. Só que ele tipo assim. Ele não tem nenhuma circunstância. Para ativar. Então ele tem essa vantagem. Mas. Mandala. Sei lá. Acho que Mandala. É mais interessante. Né. E é isso. A espada de Damocles. Ele é interessante. Em personagem de custos elevado. E. Ele tem um porém. Né. Ele vai fazer o seu personagem também. Perder vida. Né. Então. É isso. Ele vai com menos 24% de vida. Hoje. Esse cosmo. Ele é interessante. Apenas. Com a Iolus. Né. Porque você quer que também com a Iolus falece. Ele vai lá. Dá aqui o dele. Vai ter um bônus de. Absurdo. Né. Para cada um ponto de energia. Aumenta o ataque em 20% e o crítico em 200 pontos. Então vai aumentar para um Iolus. Por exemplo. Em 800 pontos o ataque físico dele. Vai servir também para um Duco Divino. E hoje. Que eu me lembro. Seria. Os atacantes de custo alto mais elevado. Né. Teria que ser custo 3 ou 4. Tá. Para valorizar o bônus. Mas. O Iolus tem aquela vantagem de falecer. Vai devolver o dano também. Então é um cosmo que só veste o Iolus. O Iolus não é um personagem de meta. Então se torna um cosmo flopado. Colopado também. Beleza. O próximo aqui é a Quimera. É um cosmo muito bom. Principalmente para personagens. Que vão receber vários turnos. Então. Vai atacar várias vezes. Tipo. Duas vezes com. 1mm. Tapinha da Artemis. Ou tem várias ações mesmo. Igual é um Milo Divino. Aumenta o dano absurdo. Né. Você consegue acumular aí. Também. Vários efeitos. Lembrando que dura por 4 rodadas. Esse efeito. Com o Milo Divino. Brilha demais. Mas tem aquela regrinha né. Se o inimigo tiver um Milo Divino. O Milo Divino do inimigo. Pode atacar primeiro que o seu né. Um Milo Divino de Roca. Ou de Felina. Por isso que tem. Alguns jogadores que não gostam. O Afrodite também. Eu gosto de utilizar demais. Porque. Perde velocidade. Né. Então ele vai ser o último da fila. O Afrodite já é o último da fila. Então. Vida segue. E dá pra usar também. De build de Saga Maligno. De tapinha né. Que aí o Saga Maligno. Vai poder dar duplo ataque. E bufar duas vezes também. Então um cosmo bem da hora. Porque além de aumentar o ataque. Aumenta o crítico. E caso. A unidade cause crítico. Vai tipo. Muito mais dano né. O escaravelho. É um cosmo também. Interessante. Para personagens top. PV. Ou que precisam de PV. Pra dar alguns efeitos adicionais né. Ele vai aumentar 15% do PV. Máximo. E além de dar um Reflective de 3%. Mas como eu já falei do Manjusaka. Reflective não serve pra nada hoje em dia. Praticamente por causa da cura. Mas tem né. E é isso. No caso. Vai aumentando né. Pra cada 10% do PV perdido. Mas enfim. É triste. No caso aqui. Você vai valorizar mais. É o PV máximo inicial. Dá pra utilizar no Shiryu Divino. Que Shiryu vai. Ficar com mais PV. Vai criar mais Shields. No início da luta. E também é utilizado. Em Persephone né. A gente vê que a Persephone. Ela vai causar dano no Whisky. Conforme o seu PV máximo também. Então tem esse bônus. E como ela já tem um PV absurdo. Isso vai aumentar mais ainda. O PV absurdo dela. Então. É apenas uma sugestão a mais aí. Pra esses dois. Mas não é um Cosmo. Muito utilizado. A Árvore da Ressurreição. É um Cosmo. Muito interessante também. Ele também é a Vab do Dente de Dragão. Só que vai reviver o aliado. Com 1% de vida. Então. Caso ele tem um sugramento. Ou ele tem lá. Uma queimadura. Que já vai causar dano nele. Ou já passou. Tipo assim. Já passou a vez dele. Vai alguém atacar depois. Ele fica bem vulnerável. Nessa situação. Com 1 ponto de vida. Mas ele vai ter um aumento de velocidade absurdo. 200%. Ele triplica a velocidade. Então. Seu aliado tem 300 de velocidade. Ele vai pra 900. Então. Literalmente. Ele vai pra frente da fila. Ele é muito utilizado em Hags. Porque. O Hags. Ele já vai. Usar sua skill. Tipo. De roubar a vida. Por exemplo. Então. É bem interessante. Também é utilizado em Oxeus. Porque ele revive. E. Aumenta a speed dele. Também. E é muito utilizado no Alône. Que o Alône tem a troca de vida. Também. E aí. Ele vai ficar com 1 de vida. E aí. Ele vai passar 1 de vida pro inimigo. Então. Com o Alône. É uma das melhores opções. O Alône. É o personagem que tá no meta. Também. Ele inicia a luta. Por exemplo. Lento. Ele fica invisível. Também. Então. É mais utilizável. Em Alône. Também. E dá pra fazer combinhos de Guilty. Né. Inclusive. Eu já tenho um vídeo aqui. Do. Vou deixar nos cards. Se vocês quiserem ver. Alône com Guilty. Que ó. Uma delicinha. Eu uso. Esse combo. Aí. Tá. E ele dá aumento de ataque. É bom pra atacante também. Chama Eterna. É um cosmo. Até interessante. Embora eu não vejo. Muitos jogadores utilizando. Mas ele consegue um escudinho aí. Pro. Seu time e tal. E dá. Porque ele consegue 10% de escudo. Ao grupo inteiro. Ele gera um escudinho. Mas. Não faz muita diferença. Mas o que você vai utilizar. É mais. O aumento do ataque cósmico. Em 15%. Quando o escudo. É rompido. Então os aliados perderam aí. O. O escudo. Aumenta aí. O ataque cósmico deles. Né. Então é tipo. Como se fosse um bug. Se não me engano. Aumenta dos aliados. Né. Se não me engano. Não tenho certeza. Eu não uso esse cosmo. E também tem como. É. Estratégia de velocidade. Então cara. É bem. Interessante. A mirra. É um cosmo. Que já foi utilizado bastante. Em. Por exemplo. Em Artemis. Em. Gima. Né. Recupera a PV equivalente. A 200% do ataque máximo. Se tiver sob efeito de controle. Então se você perdeu sua vez. Você vai recuperar. É. Vida. Se não. Aumenta seu dano causado. Em 20%. Isso aí. É bem interessante. Então independente. Das circunstâncias. Vai aumentar. Seu dano. Em 20%. Beleza. Não é igual a corrente de festa. É só quando tem mais PV. Narciso. Você tem que perder PV. Aumenta 20% do seu dano. E ainda tem velocidade. Ainda. De atributo básico. Mas. É aquele dano. Bem mediano. Né. Tipo. Tem cosmos. Que vão causar mais dano. Então por isso. Que ele não é muito utilizado. O Khan. É um cosmo horroroso. Eu nunca vi ninguém usando ele. É. Concege dois pontos de energia. Quando seu aliado falecer. O que está equipado. Com esse cosmo. E só pode ser utilizado. Uma vez. Pela equipe. É igual a fada do pântano. Né. Então. É isso. Eu acho que pode ser utilizado. No PVE. Por exemplo. O boss vai atacar todo mundo. E aí. Você já deixa um papel lá. Equipado com esse. Para falecer na roda da 1. E aí. Você já gera. Dois de energia a mais. Aí já tem a fada do pântano. Que gera um de energia a mais. Mas a gente tem tantos geradores de energia hoje. Que. Eu nunca vi ninguém utilizando isso. Né. Mas eu acho que algum dia pode ser utilizado para o PVE. Filva Negra. É um cosmo. Que hoje. Vai entrar no meta. Por causa do Sukiô. É o melhor cosmo. Para o Sukiô. Na medida que você vai perdendo o PV. Aumenta seu ataque cósmico. E físico. Tá. Mas. O Narciso. Para atacante físico. Eu acho melhor. Beleza. Nos cálculos aqui. Embora. É 1.2. E tal. Mas ele tem um limite de 50%. E o Narciso tem um limite de 99%. Né. Então. É por causa disso. Que eu prefiro o Narciso. Mas ele tem um ataque físico aqui. Também como atributo principal. E dá. Para perder um pouquinho do brilho. E o. Dá para fazer esse mesmo efeito. Para atacante cósmico. Né. Só que aí. Ele é bom para o Alone. E é bom para o Sukiô. Só que para o Alone. Temos Felina. E temos Árvore. Que. Meio que. Não depende do Alone. Se ele ficar com o PV perdido. Né. Que. O Alone. Ficou com a vida. Ficou com o PV altíssimo. E aí. Ele já vai perder bastante do dano extra. Por isso que perde o brilho. E é melhor Felina. Mas o Sukiô ele sempre vai ficar com o PV baixo. Então. O Sukiô ele vai ficar com o ataque de 50%. Praticamente ativado quase a luta toda. Né. Depois que ele perder aí sua vida. Os 50%. Então. Muito da hora. Para o Sukiô. O que é hoje. É um dos melhores cosmos defensivo. Ele só é ruim para atacantes muito rápido. Com Speed S e tal. Porque talvez ele não ativa na luta. Né. Porque você precisa ser. Atacado por alguém mais rápido que você. Para ativar os efeitos. De redução de dano físico. E dano cósmico. Aqui também. Beleza. Esse efeito também. É acumulativo por duas rodadas. E depois que você levou o primeiro dano. Ele fica ali sempre acumulando por duas rodadas. Desde que você vá sofrendo. Dano aí para o atacante mais rápido. Então o cara. É um cosmo. Muito bom mesmo. Vale a pena. Porque. Vira e mexe. A gente tem atacantes aí. Mais rápido. Que causa dano em área. Mais rápido também. Então. Velocidade C. B. E A. É muito fácil encaixar um Fux aí. Beleza. Seu Eterra também. Delícia seu Eterra. Ele tem. O efeito oposto do. Do Fux. Você aumenta o seu dano em alvos. Que estejam mais lentos do que você. Ótimo para usar. Em builds de personagens atacantes. Com speed A. Speed S. Até mesmo. Pode ser uma speed menor. Só que você vai ter que ser limitado. A atacar personagens que estão jogando na fila. Depois. Para você ativar o seu bônus. De ataque. Que você vai causar aí. 50% de perfuração física. Você vai ter. E cósmica também. E acumula. Beleza. Então. É um dos melhores cósmicos para atacantes. Rápido. Atualmente. Lembrando que não combina com o cano de gêmeos. Já que quem causa dano. Do cano de gêmeos. É o seu espírito. Tá. Então. Por isso que o Flodicnóstico é o melhor. Temos aí. O Ambar. Último cósmico lendário. Lançado aí. No servidor global. Também. Concordo que eu vejo quase nenhum jogador utilizando. Tá. Eu vejo às vezes em Artemis. Artemis não. Persephone. Mas não acho que ele é interessante não. Ele reduz o dano. Né. O tipo. Quanto cavaleiro recebe dano. Duas vezes em uma rodada. Ele. Vai tomar somente 60% do dano. Beleza. E os 40% do restante serão retirados na próxima rodada de ação. Isso seria mais para que eles impedir. Ele é muito bom por causa da rodada 1. Então vai diminuir bastante na rodada 1. E depois você já ativa a cura. Já ativa o escudo do Shiryu. Por exemplo. E aí vai dar uma saoro. E aí já vai dar para dar uma tancada. Né. Seria mais ideal para personagens de papéis. Eu acho que fica interessante. Também compre com o Shiryu divino. O personagem vai perder PV. E o Shiryu vai lá. Gera no Shiryu também. Mas. Nesses 40% aqui. Faz o aliado falecer também. Então se ele estiver com 40% ou menos. Ele falece. Né. Então. Sei lá. É meio estranho. Eu não sei se eles alteraram isso. Mas quando eu testei no servidor chinês. Aconteceu isso. E agora vamos para o último Cosmo. Que vai ser lançado aí. Talvez mês que vem. Mas antes não esqueça de deixar a moral com o seu like. Sua inscrição. E compartilhar. Beleza. Fale bastante de Cosmo aí. Esse vídeo está gigantesco. E o último Cosmo. Que vai ser lançado. Eu ainda não sei o nome dele. Beleza. Mas é um Cosmo também para suporte. O que que ele faz. Ele vai fazer com que os seus aliados. Eles têm menos. Eles estão com 30% do dano causado. Então você vai tomar. Se tem mil. Vai na verdade tomar 70 mil. Nas duas primeiras rodadas. Fechou. Então. Assim. Vai dar uma sobrevivência bem da hora. Porém. Para esse benefício. Você vai perder sua rodada 2. Então por exemplo. Um Shiryu divino. Ele ativa o escudo lá. Na rodada 2. E não faz nada. Uma Saori por exemplo. Ativa sua cura. Na rodada 2. Ela não vai fazer nada. E volta a jogar na rodada 3. Só que aí. Vai ter esse benefício aí. Durante duas rodadas. Beleza. Interessante. Principalmente para a PVE. Por exemplo. Eu vejo. Isso aí sendo útil. E também na rodada 3. Você vai recuperar 30% da sua vida. Total né. Você tem lá. 200 mil. Você vai recuperar 60 mil pontos de vida. Como o último efeito desse Cosmo. E seria isso aí. Que esse Cosmo faz. Tancar na rodada 1 e 2. Abrindo mão da rodada. Na rodada 2. É um Cosmo que compete bastante aí. Com o Fuxia por exemplo. Ele não tem essas circunstâncias de Speed. Também né. Então. Ele simplesmente vai ficar ativado. A Zika é se o inimigo controlar né. Controla um Shiryu Divino. Aí não faz nada na rodada 1. E na rodada 2. A Saori é mais difícil de controlar. Você aqui. Eu tenho um Hax também. Que não faz nada na rodada 2. Além de marcar um alvo. Não sei se seria interessante. Talvez um Hax Flop igual ao meu né. Tem skill base. Então seria isso galera. Esses seriam todos os Cosmos lendários. As principais builds deles também. Beleza. E comenta aí. Se você tem alguma outra estratégia de algum Cosmo. Se tem algum teste aí. Que você já viu. Que pô. Esse Cosmo aí vale a pena. Porque ele imita desta forma. Igual tem algum prateado. Salamandre. Que eu nunca vi ninguém usando. Beleza. Então é isso. Vou ficando o vídeo por aqui. Falei demais desse vídeo. Para mais vídeos. Vocês estão ligados. Vai ter alguns indicados nos cards. Esses aí na tela. Não se esqueça de se inscrever também lá no meu canal de lives. Esse vídeo foi inclusive gravado na live. Link na descrição da live. Valeu e fui.